Olá, meu nome é Guilherme Pilger e para você que quer um apartamento super espaçoso, com uma vista linda do mar aqui de Balneário Camboriú mobiliado, decorado, com 4 suítes e 3 vagas, me acompanhe até o restante desse vídeo. Estão preparados? Let's go! E o apartamento que eu vou mostrar para vocês hoje fica no edifício Alameda Jardins. De frente aqui para a Avenida do Brasil e uma vista linda que passa por cima dos prédios da frente, então nós temos um visual aqui da roda gigante e do nascer do sol no mar lindo aqui de Balneário Camboriú. Esse apartamento tem 234 metros privativos, são 4 suítes e 3 vagas. Tudo que você vê aqui vai ficar no apartamento, então me acompanhe até o final. E na porta de acesso aqui nós temos a fechadura com biometria, um belo hall de entrada como a gente percebe aqui daria para decorar, mobiliar. Conforme eu gosto, cada um ainda falta pequenos detalhes, mas ele já vai ser 90% já mobiliado. Logo de cara então nós temos aqui um lavabo muito bonito com uma pedra translúcida, deixando aí um ar bem aconchegante. Aqui nós temos a porta que dá direto a área de serviço, os detalhes da decoração que nós percebemos aqui na parede e quando tu chega já te impressiona logo de cara. Pois dá uma olhada na distância que está esse sofá em relação ao painel aqui da TV meus amigos. Isso aqui é espaço para jogar bola dentro do apartamento. Se não bastasse, ainda nós temos o visual lindo do mar com essa esquadrinha que vai do chão até o teto, dando bastante amplitude e visibilidade para balneário Camboriú inteira. Inclusive desse lado aqui nós passamos até por cima do Morro da Rainha e visualizamos até a Praia Brava. O legal aqui então é que nós temos toda essa parede aqui de painel para a TV já com alguma decoração desse outro lado, o sofá. Para vocês terem uma ideia, nós podemos preencher ainda esse espaço com mais algumas poltronas ali, mais um belo de um tapete aqui, como você desejar. Nós temos integrado a isso essa mesa de jantar aqui para oito pessoas com um belo lustre ainda em cima da mesa, um espelho daquele outro lado, espaço ainda para colocar aquelas garrafas de vinho nessa parte aqui de baixo. Desse outro lado aqui nós temos as quatro suítes, que ela é dividida por essa porta aqui, uma porta de vidro, que eu vou mostrar para vocês logo mais. E desse outro lado aqui nós temos essa porta que separa também essa parte da área estar, jantar com a cozinha. Ou você pode manter integrada, olha que espaço de cozinha que nós temos aqui. Para quem gosta de cozinhar e receber muito bem os amigos, espaço aqui é o que não falta. Uma bela bancada aqui com fogão, com a coifa, para sentar ali e tomar aquele cafezinho da manhã, botar aqui a nata, a manteiga, a linguiça. O que mais? A cuca! Senta todo mundo aqui e tomar aquele cafezinho da manhã rapidinho. Nós temos então um espaço aqui destinado para a geladeira, microfono, os armários aqui no estilo mais neoclássico. Dá uma olhadinha muito bonito também. Uma bela de uma bancada desse lado aqui, espaço para colocar os pratos, os talheres, duas cubas e um visual muito lindo aqui dessa parte da cozinha. Dá para ver a roda gigante e hoje está um dia lindo demais aqui em Balneário Cabrinho. Nós estamos no inverno, o dia hoje está 14, 15 graus. Tem um solzinho bacana que bate na parte da manhã nesse apartamento e o dia inteiro nessa parte aqui da cozinha. Nós temos uma churrasqueira a gás, mais um espaço de armário para colocar aí algumas coisas embaixo. Armários também embaixo da cozinha e o diferencial desse apartamento que ele tem em todo esse ambiente aqui que ficou um spa, né meus amigos? Para quem gosta aí de fazer aquele churrasco e depois ficar admirando a vista, esse espaço aqui está bem legal. Hoje nós temos ainda os barquinhos e as lanchas se divertindo aqui. O mar está bem verdinho, o céu está azulzinho, está lindo demais poder apreciar desse ambiente aqui. E ainda vê também a roda gigante. Integrado ainda com essa parte da cozinha, nós temos uma área de serviço bem espaçosa com bastante armários, como percebemos aqui. Logo ao lado também, um banheiro de serviço e ainda uma laje técnica. Para quem gosta de estender a roupa e deixar ela secando aqui, o marotinho das máquinas é uma ótima opção. Essa área de serviço vai sair então lá no início, como comentei para vocês no hall de entrada. Fechando essa porta aqui, ninguém vai saber que tem uma área de serviço do outro lado. Visto então essa parte da área aqui da sala de estar, jantar, cozinha, spa e área de serviço, vamos agora para a parte íntima. E através dessa porta aqui nós chegamos ainda num espaço de escritório para quem gosta de trabalhar de casa. Serve muito bem esse espaço aqui. Armários desse lado todos espelhados, dá para guardar bastante coisa. Se faltar espaço nas suítes, ainda tem todo esse armário aqui bem amplo. Vamos então para a primeira suíte. Como percebemos, uma suíte já bem espaçosa. Cama de casal, um belo de painel, iluminação indireta. Aqui os detalhes de decoração. Olha a quantidade de armários que nós temos aqui. São quatro portas. Ainda tem o painel para TV, todos os ambientes já estão com ar condicionado instalado. O que vai faltar aqui é colocar mesmo a TV. O banheiro já também completinho e nós temos um diferencial nessa suíte aqui, que é essa área externa. Que dá para aproveitar também e tem uma vista muito bonita aqui, inclusive do Cristo Luz. Essa posição solar aqui seria a posição solar sul. Saímos da primeira suíte. Nós temos aqui a suíte principal, que eu vou deixar por último. Tem a terceira suíte e a quarta suíte. Vamos por essa aqui então. É uma suíte também com uma cama de casal bem espaçosa. Duas mesinhas aqui de apoio. Um belo de um armário. Sobrou bastante espaço de circulação. Nós temos uma vista muito bonita aqui para balneário. Também com a posição solar sul. Ar-condicionado já instalado. E um banheiro muito bonito. Os detalhes aqui, inclusive, da pedra. Já nessa quarta suíte nós também temos aí um belo de um espaço. Mas o grande diferencial com essa vista linda para o mar aqui ao acordar. Uma cama de casal, bastante armários. Também aqui um painel para a TV. E esse visual aqui não tem preço, meus amigos. Dá uma olhadinha também nesse banheiro que está muito bonito, por sinal. Gostei da bancada, dos espelhos, dos armários. Está bem clean. O apartamento está em estado de zero. Então vamos para a suíte principal. Uma suíte bem espaçosa. Como vocês perceberam nas anteriores, todas muito espaçosas. Essa aqui nós temos aí um espaço de escrivaninha daquele lado. E olha só. Desse outro lado aqui também. Bastante espelho. Ou seja, muitas portas armários. Se você quiser, ainda daria para complementar com mais armários desse outro lado aqui. Como você pode ver, nós temos duas mesinhas de apoio lateral bem largas. A cama de casal. E ainda nós temos aqui a cabeceira da cama. Um belo luxo centralizado. E o mais importante. O visual do mar. Então duas das suítes nós temos esse visual lindo para o mar. Posição solar leste. E para complementar nós temos aí um banheiro bem espaçoso. Com duas cubas. E olha só o espaço que nós temos de chuveiro aqui. Dá para deitar tranquilamente. E tem um visual lindo de balneário tamboril. E o Alameda Jardins fica localizado aí na Barra Norte. Muito pertinho aqui do mercado novo que saiu. O The Market. Muito perto de bons restaurantes. Ainda pertinho da Praia Brava. Se você quer um empreendimento com uma infração de lazer completa. Dá uma olhadinha nas imagens que o meu videomaker vai soltar agora para vocês. E para retomar aqui. Esse apartamento tem 254 metros quadrados. 4 suítes. 3 vagas. Se você quer espaço vista para o mar. Não necessariamente ter que ser de frente para o mar. Esse apartamento aqui está apenas uma quadra. E atende muito bem. Quem tem filhos pequenos. Quem gosta de espaço. Porque nós temos uma infração de lazer completa. Como vocês viram anteriormente. Então se você gostou e já quer aproveitar isso pela semana. Já pegar a chave. Entre em contato comigo. Agora. Se gostou desse vídeo. Então não deixe de curtir. De compartilhar. Comente aí meus amigos. Eu quero saber a opinião de vocês. E o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Me segue ainda nas outras redes sociais. E eu te vejo no meu próximo vídeo. Do seu corretor. Guilherme Pilger. Guilherme Pilger. I got something for you. I need more for you. You won't believe your eyes. Just watch me now. Oh 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.